Oi gente, tudo bom? Meu nome é Fernanda Salingade e hoje no Cozinhando com a Nutri vou fazer uma receitinha gente muito rápida, tá? Mas vai ajudar demais no dia a dia de vocês e vai ajudar na saúde. Vou fazer o que? Vou preparar um sal de ervas. Nossa Nutri por que um sal de ervas? Muitas pessoas me perguntam, Nutri eu vou usar o sal do Himalaia, o sal rosa, o sal do não sei o que? Gente, você pode até utilizar o sal comum, porém para a gente utilizar uma menor quantidade dele, a gente vai fazer essa misturinha. Vamos misturar com ervas e você vai utilizar na sua rotina do dia a dia a mesma quantidade que usava antes. Então vamos lá, o que eu estou usando aqui? Peguei um pote de vidro, vocês podem colocar em qualquer recipiente. Eu peguei manjericão, uma medida aqui de manjericão, vocês podem usar o que vocês quiserem. Uma medida aqui de orégano e uma medida de salsa. Quem quer usar uma outra erva, quer colocar uma pimentinha rosa, pode colocar também uma pimenta calabresa, pode colocar. E aí eu vou adicionar três porções de sal. E vou misturar. Se você achar mais fácil misturar em um recipiente grande para misturar rapidinho e depois colocar onde ele vai ficar no final, não tem problema nenhum. Se você tiver no começo utilizando essa misturinha e quer colocar uma porção a mais de sal e depois mais para frente, você vai reduzindo e faz essa proporção que eu ensinei, pode ser também. Mas essa proporção é ideal. É a medida de erva para a mesma medida de sal. Olha aqui gente, muito fácil, acabou e o meu salzinho de ervas está pronto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.